Música Alunos inscritos na Escola Virtual de Porto, sejam bem-vindos à primeira aula do curso de Mercadorias Perigosas. O manuseio de mercadorias em um porto ou em navios requer cuidados apropriados para proteger a saúde do trabalhador. Além disso, é preciso garantir a conservação de instalações e equipamentos e estabelecer condições para a preservação do meio ambiente. Em 1956, o Comitê de Peritos em Transporte de Mercadorias Perigosas da Organização das Nações Unidas apresentou um documento em que foram listadas as prescrições mínimas aplicáveis ao transporte de mercadorias perigosas em todas as suas modalidades. A partir destas diretrizes, decidiu-se pela elaboração de Manual Marítimo Universal Único, que ficou pronto em novembro de 1965. Ainda neste ano, a 4ª Assembleia da IMO, International Maritime Organization, referendou o Manual Único, que veio a ser conhecido como International Maritime Dangerous Goods Code, Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas, mais conhecido como Código IMO. Os dispositivos contidos no código são direcionados principalmente para o transporte marítimo, porém, sua aplicabilidade tem sido extensiva a todos os modais de transportes. Você vai assistir agora um clipe que documenta o acidente ocorrido no navio conteneiro Hyundai Fortuny, que estava ao largo do Golfo de Adem em 21 de março de 2006. Código Marítimo Universal Vamos agora caracterizar o que se define como sendo mercadoria perigosa. Mercadorias perigosas são mercadorias para as quais são válidos os critérios de uma ou mais das nove classes de perigos estabelecidas pela ONU. Devem ser incluídas, quando aplicável, em um dos três grupos de embalagem definidos pela ONU. Vamos listar as classes de divisões das mercadorias perigosas. Classe 1. Explosivos Classe 2. Gases Divisão 2.1. Gases inflamáveis Divisão 2.2. Gases não inflamáveis e não tóxicos Divisão 2.3. Gases tóxicos Classe 3. Líquidos inflamáveis Classe 4. Sólidos inflamáveis com As divisões 4.1. Sólidos inflamáveis 4.2. Substâncias sujeitas a combustão espontânea 4.3. Substâncias que desprendem gases inflamáveis quando em contato com a água Classe 5. Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos Divisão 5.1. Substâncias oxidantes Divisão 5.2. Peróxidos orgânicos Classe 6. Substâncias tóxicas e substâncias infecciosas Divisão 6.1. Substâncias tóxicas Divisão 6.2. Substâncias infecciosas Classe 7. Substâncias radiativas Classe 8. Substâncias corrosivas Classe 9. Substâncias perigosas diversas Para efeito de embalagem e envase As mercadorias perigosas de todas as classes Exceto aquelas pertencentes às classes 1, 2, 6.2 e 7 São divididas em três grupos com referência ao grau de periculosidade que apresentam Grupo de embalagem 1, alta periculosidade Grupo 2, média periculosidade Grupo 3, baixa periculosidade A prontidão é o recurso mais adequado para se trabalhar com produtos perigosos Prontidão significa identificar rapidamente o tipo de substância através do rótulo Para que se consiga tal habilidade, é necessário memorizar cada rótulo e associá-lo à respectiva classe ou divisão de mercadoria perigosa Neste quadro, você dispõe do sumário de todos os rótulos referentes à identificação de mercadorias perigosas Observe atentamente Classe 1, explosivos As mercadorias da classe 1 não têm grau de perigo O critério de periculosidade é determinado pelo grupo de compatibilidade Divisão 1.1 Artigos e substâncias que têm um perigo de explosão em toda a massa Divisão 1.2 Artigos e substâncias que têm um perigo de projeção Porém, sem o perigo de explosão de toda a massa Divisão 1.3 Artigos e substâncias que têm O perigo de incêndio Ou o perigo menor de onda de choque Ou o perigo menor de projeção Ambos os perigos acima Nesta divisão, não se inclui o perigo de explosão de toda a massa Divisão 1.4 Artigos e substâncias que não apresentam perigos significantes Em situações de ignição ou de iniciação durante o transporte Divisão 1.5 Substâncias muito insensíveis que apresentam perigo de explosão de toda a massa Divisão 1.6 Artigos extremamente insensíveis que não apresentam perigo de explosão de toda a massa Classe 2.1 Gases pressurizados Gás inflamável Vejamos a classe de gases pressurizados Esta classe está organizada em três divisões a saber Gás inflamável Gás não tóxico e não inflamável E gás tóxico Já a classe 3 é referente a líquido inflamável Um líquido inflamável precisa ser caracterizado pelo seu grau de periculosidade Para que possamos especificar e identificar corretamente o tipo de embalagem apropriada Os parâmetros de caracterização do grau de periculosidade de um líquido são Ponto de fulgor E ponto de ebulição Por exemplo, um líquido cujo ponto de fulgor é menor do que 23 Celsius E cujo ponto de ebulição é maior do que 35 Celsius Tem grau de periculosidade 2 Ou grupo de embalagem 2 E aqui encerramos a primeira aula do curso de Mercadorias Perigosas da Escola Virtual de Porto Acesse os fóruns e a sala de interatividade E aguarde as videoaulas da próxima semana Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri